para vocês sobre MVP em cima de ASP.NET, beleza? Valeu. Boa noite, pessoal. Agora. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Valdir, Valdir Félix. Eu trabalho lá em São Paulo. Eu sou daqui de Recife, tá? Me formei na Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhei aqui em várias empresas do Porto Digital. E me mudei para São Paulo para trabalhar lá. E de acordo com a minha ida para São Paulo, foi acontecendo várias coisas também. Inclusive, foi o título de MVP. Eu já trabalhava com comunidade, desde aqui em São Paulo, com a comunidade de Sharpshooters e outras comunidades técnicas daqui de Recife. Só que lá o meu trabalho ficou muito mais com eventos. Como tem muito evento lá, então eu participava de muitos eventos. E tudo isso acabou me dando o título de MVP, como eu falava muito mais de ASP.NET do que de outras tecnologias. Então, fui nomeado ASP.NET MVP. Tenho várias certificações, sou arquiteto de software. E agora estou abrindo uma empresa chamada MWNow, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de arquitetura de software, DogeNet, Scrum, ALM, tudo isso. Hoje, nós vamos falar especificamente de ASP.NET MVC. E é um assunto que eu não vejo muito em voga nas palestras. Geralmente, estão falando muito sobre novidades do ASP.NET, ou novidades, novidades. E essa é uma palestra focada em produtividade. Então, como é que a gente se torna produtivo desenvolvendo sites em ASP.NET MVC? Eu nunca vi uma palestra como essa. Então, eu tive essa ideia, o Eduardo aprovou, gostou muito da ideia da palestra. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Quem desenvolve em .NET antes do MVC? Algumas pessoas. Quem já desenvolveu em coisas que não são em .NET? Java, PHP, etc. Legal. A gente tem que entender o seguinte. Quem já trabalhou com Webforms, e pegou depois da demanda do MVC, tem que entender que o MVC é isso aqui. É um divisor de águas. Por que um divisor de águas? Porque depois do lançamento do MVC, começou-se a falar na comunidade .NET, comunidade de desenvolvimento, nos projetos de software de todas as empresas que usavam a plataforma da Microsoft, começou-se a falar em arquitetura, começou-se a falar em teste unitário, começou-se a falar em coisas que não se falavam antes. Quem já trabalhou com Webforms, sabe do que eu estou falando. Os caras começam a desenvolver, jogam tela, é muito fácil, arrasta, solta, arrasta, solta. Daqui a pouco o projeto virou um monstro. Por que? O cara não pensou na arquitetura. Já passei por vários projetos, onde o principal problema do projeto era simplesmente a organização. Você não conseguia se achar dentro do projeto. Então, imagina uma tela que tem um comando SQL dentro da tela. Esse tipo de coisa acontece muito porque falta de planejamento. Com o Aspirent MVC, isso mudou um pouco. Aliás, mudou muito, porque as pessoas começaram a pensar mais em arquitetura. Esse é o principal advento do Aspirent MVC. A divisão em camadas dele dá já ao desenvolvedor o ferramental inicial para ele começar as coisas da maneira certa e continuar fazendo as coisas como devem ser feitas. Com isso, emergem outras questões, como como é que eu testo melhor o meu software? Então, começou-se a falar de teste unitário. Como é que eu uso os padrões de projetos dentro da minha arquitetura? E assim por diante. Então, o Aspirent MVC é isso. Só que não adianta eu saber tudo isso e não ser produtivo. Qual é o grande interesse das empresas quando adotam a tecnologia? Entregar software com qualidade o mais rápido possível. É sempre esse o ideal das fábricas de software. Das empresas que trabalham como software, como um fim. Certo? Então, precisamos entender algumas coisas. Nós vamos ver hoje algumas coisas aqui onde nós vamos passar por alguns conceitos muito básicos do Aspirent MVC. Eu, como sou consultor, trabalho com muitas empresas onde os caras estão desenvolvendo tudo errado. A gente vai lá para... Você está fazendo isso errado, deveria ser feito assim. Então, essa apresentação vai muito dessa experiência com esse tipo de projeto. Projeto caótico, projeto problemático, que poderia ter sido muito mais bem sucedido se o cara simplesmente conhecesse a ferramenta. Então, nós vamos passar aqui por como usar as convenções do Aspirent MVC. Muitos já devem conhecer, mas algumas são ainda obscuras. Templates scaffolding, que vai facilitar a nossa vida, a nossa geração de código, criar coisas muito rapidamente. Como usar o Entity Framework Code First e o Migrations. Não tem muito a ver com o Aspirent MVC, tá? Mas se você começa a usar os dois, você se torna muito produtivo. Também tem a ver. Partial Views e Template Views. Como utilizá-las da melhor forma. Validações. Como criar uma validação com Data Notation, etc. Isso é uma coisa que dá muita produtividade também. Como criar HTML Helpers. Por que eu vou criar isso? O que é isso, né? Usar Bootstrap e Web Essentials. A gente vai ver tudo isso em uma hora, tá? Então, depois dessa palestra, vocês vão estar assim. Vocês estão dormindo aí, tarde da noite, na hora de ir para a cama. Vocês vão estar empolgados. Por quê? Porque isso, vou mostrar aqui coisas que vocês vão... Já tinha no Visual Studio, sei lá, desde o Visual Studio 2010, e ninguém usava. Então, vamos começar. Existem convenções no Aspirent, no Aspirent MVC, que são coisas que são corriqueiras para quem, por exemplo, utiliza linguagem dinâmica. Como para quem usa Ruben Rails, Jungle, etc. Existem convenções que também são usadas no Aspirent MVC, que facilitam a nossa vida. Como, por exemplo, respeitar os nomes dos controles e pastas. Isso é muito importante. Por quê? Ao respeitar o nome dos controles e pastas, o próprio Visual Studio ajuda você a se achar dentro do projeto. Então, quem já utilizou aqui, por exemplo, você está dentro de um controla, botão direito, go to view. Isso só é possível se o nome do controla for o mesmo nome da view. Se você não conseguir, você não consegue esse tipo de produtividade. De transicionar da view para o controla, do controla para a view rapidamente. Imagina um projeto que tem centenas de páginas, você trabalha de alguma forma como essa. Tem um projeto de uma empresa que tem 18 mil páginas. Então, 18 mil páginas, cara, é muita coisa. E está tudo escrito em Aspirent clássico. E a gente está migrando para MVC. Imagina. Então, é muita coisa mesmo. Então, se você não tiver um mini de organização, já era. Nomear as views com o mesmo nome das actions. Isso aí eu vou mostrar na prática também. Deixar os nomes das actions, get e post, iguais. Por quê isso? Quando você cria, por exemplo, um controla, a tendência é você criar um controla, uma action, para trazer a requisição para o browser. Ou seja, eu vou entrar em uma tela de cadastro. Vou lá, usuários barra create, por exemplo. Eu vou entrar na tela de cadastro. Quando eu faço o post para aquela tela, geralmente eu tenho que postar para a mesma URL. Beleza? Isso facilita muito na minha vida na hora de gerar código automaticamente. com os templates scaffold, por exemplo. E isso facilita também, porque como vai ser o mesmo nome, eu não preciso informar nas minhas views todas as vezes que eu utilizar uma requisição para aquela action correspondente. Porque ela já sabe porque é o mesmo nome dela. Isso significa o quê? Que eu consegui reutilizar essa minha view em qualquer lugar. Porque se ela está vindo da action usuários, ele vai responder para o usuário. Se ele vier da action conta, ele vai responder para a conta. E assim por diante. Ele não vai estar lá chumbado no código qual é a URL que ele vai postar os dados. Isso facilita muito. Seguir o padrão de rotas estabelecido no projeto. Muita gente muda o padrão da rota. Ou cria um padrão próprio, isso às vezes pode atrapalhar. E usar model binders. Eu vou explicar o que é isso já já. Então, as convenções de nomes e pastas é mais ou menos isso aqui. Você tem um controller, chamada ali, cidade controller, por exemplo, que está marcado ali de amarelo. E você tem na pasta views uma pasta só correspondente a esse controller. Isso aí é uma das convenções do MVC. Ou seja, se eu posso mudar aqui cidades para outra coisa, posso. Só que eu vou ter que referenciar fisicamente, colocar o path completo na hora de requisitar as views. Isso vai me dar muito trabalho ao longo do tempo. Se eu deixar sempre com o mesmo nome, é automático. Não vou precisar mais manipular isso na minha vida. Então, deixa assim. De quando você gera um controle, a parte de scaffolding, que eu vou mostrar já já, ele já gera assim para mim. Então, você não precisa se preocupar. Beleza? Para cada action que renderize uma página, deve haver uma view com o mesmo nome. Então, dentro daquele controller ali, cidade controller, por exemplo, eu tenho várias actions. Beleza? Que actions são essas? Se você olhar para o nome da pasta, você vai saber qual é. Eu tenho uma action chamada index, eu tenho uma action chamada editar, e eu tenho uma action chamada cadastrar. Por quê? Porque é o mesmo nome. Beleza? Então, a requisição, quando cai em uma URL, por exemplo, no meu caso aqui, cidade barra editar, ele vai cair na action editar do controller cidade, que vai corresponder a essa pasta aqui, cidade editar. Então, fica muito fácil de você fazer o mapeamento na sua cabeça de onde estão as coisas, se você usa a mesma conversão de pastas. E ajuda o projeto a se entender também. Sempre use, a partir do MVC4, começou-se a utilizar essa convenção, que é, quando você tiver uma partial view, a partial view é uma espécie de user control do MVC. Beleza? Você usa um underline na frente. E se você bate o olho, você sabe o que é pasta, o que não é. Porque a partir do aspecto MVC4, a gente teve uma coisa, aliás, a partir do aspecto MVC3, a gente teve uma coisa chamada Razor, que é um novo paradigma de programação de views. Não é uma linguagem nova, é uma junção de HTML e C Sharp, onde eu consigo programar de forma muito fluente. É bastante fácil de usar também. E ele tem essa extensão estranha aqui, CS e HTML. Estranha para alguns, para outros nem tão estranho assim. E ele não tem ASPX, ASCX, que identificaria as páginas ou o controle do ASPINET. Não tem isso. Tudo é CS e HTML. Então, e aí? Como é que eu identifico o que é um e o que é outro? Então, criou-se essa convenção. O que tiver com underline na frente vai ser uma partial. Então, você seguir essa convenção vai ajudar a qualquer pessoa do mundo inteiro a entender o seu projeto. Imagine, esse projeto cai na mão de um indiano. Ele tem que entender como é que está acontecendo aqui. Se você usar a convenção, ele vai entender fácil. Beleza? Porque é uma convenção que todo mundo usa. Actions get post. É muito comum esse tipo de estrutura aqui no meu código MVC. O que significa isso? Eu tenho duas actions chamadas cadastrar. A primeira action, que está lá em cima, ela renderiza a view, ou seja, return view. e notem que eu não estou passando ali qual é o nome da view. Por quê? Por inferência, ele sabe que ela está dentro da pasta com o mesmo nome do controller e ela vai ser a view que é o nome da própria action. Então, não precisa informar. Isso me dá produtividade porque eu não preciso digitar nada. Return view, acabou. Você sabe que vai retornar lá dentro da pasta cidade barra cadastrar. Beleza? Só que essa action aqui, ela sozinha não faz muita coisa. Ela só exibe a view. Ela chama a view e pronto. Ok. Essa daqui é a segunda que captura o post do usuário. Ou seja, imagina que o cara cadastrou alguma coisa lá num formulário. O cara deu um botão enviar. Um submeter, né? Ele vai cair aqui. O que é que identifica qual das duas actions eu tenho que chamar? Logicamente, um programador C Sharp ou de orientação a objeto eficiente, você vai saber o seguinte. Ah, eu tenho aqui uma sobrecarga de método. Beleza. Só que sobrecarga de método sozinho para o MVC não quer dizer muita coisa. Porque ele pode ter parâmetros ou não. Beleza? Então, eu posso ter parâmetros no query string, eu posso ter parâmetros no form data e esses dois parâmetros aí podem estar juntos e misturados e eu posso tentar fazer alguma coisa com eles. Ou seja, o MVC não consegue distinguir somente pelo parâmetro aqui da minha action qual ele deve chamar. Aquela requisição vai cair aonde? Em cadastrar. Qual dos dois aqui eu vou chamar? Eu não sei. Certo? O que deve identificar é esse HTTP post aqui. Esse aí chama-se um action filter que vai fazer o seguinte. Se for um post, cai aqui. Se não for um post, cai no outro. Beleza? Então, ele faz a desambiguação aí das minhas chamadas, das actions. Beleza? Isso aqui vai facilitar a sua vida na hora de programar. Por quê? Na view, eu não preciso dizer nada. Eu vou dizer lá um big informe, vou mostrar isso na prática também. Big informe, ele vai já automaticamente saber para qual action ele vai postar. Porque eu estou usando a convenção de nomes para isso. Exemplo do padrão de rota. Todo projeto Aspirant MVC, quando você cria a primeira vez, ele começa com essa rota aí. Esta rota significa o quê? Eu tenho controla, action e parâmetro. Sempre. Aqui eu estou colocando uma URL física, onde eu tenho uma URL de produto, por exemplo. E essa URL, ela vai descrever onde vai cair minha requisição. Toda requisição vai cair sempre em uma action. Toda. A não ser que seja por um recurso estático. CSS, JavaScript, etc. Imagem também. Aí ele não cai em action nenhuma. mas se for uma requisição conhecida do AspNet MVC, ele sempre vai cair em uma action. Sempre. Eu nunca requisito um avio fisicamente. Isso é um padrão do AspNet MVC. Então, toda vez que você tiver aí domínio barra alguma coisa, essa outra alguma coisa aqui vai ser o meu nome do controla. Barra alguma outra coisa, essa outra coisa vai ser o meu action. E assim processivamente. por padrão eu vou ter controller, action e parâmetro. Geralmente é o ID. Beleza? Então, se você seguir esse padrão aqui, você não precisa criar mais rota nenhuma. Ele sempre vai encaixar nessa rota aí e você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Assim que você cria um projeto, esse padrão já vem configurado e você não precisa se preocupar com isso. Algumas pessoas mudam, aí vai começar a acontecer problemas e você vai ter retrabalho por conta disso. Model Binder. Os Model Binder é um negócio que dá muita produtividade no desenvolvimento com a Asperta MVC. Por quê? Normalmente, quando a gente pensa em pegar alguma coisa que vem da web, a gente tem que pegar via parâmetro. Então, request.form e coloca alguma coisa ali para capturar o parâmetro que vem. Request.queryString para capturar o parâmetro que vem na URL. Não é isso? Só que isso é muito improdutivo, né? Imagina que eu tenho uma tela lá de 20 campos. Aquelas telas que nossos chefes mandam a gente desenvolver, né? 20 campos lá e cada um mais difícil que o outro, cheio de validação e tudo. Eu pegar 20 campos, cara, é muito suscetível a erro. É muito fácil eu cometer um erro mínimo. E esse erro vai dar trabalho para ser corrigido e etc. Se eu utilizo dessa forma aqui, eu não vou ter como errar. Porque quem vai me dizer quais são os nomes que vão ser capturados, o que vai ser capturado, qual o tipo, como vai converter é o próprio Aspirant MVC. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui duas actions, né? Uma é eu criar, eu tenho produto. Imagina que produto tem ID, tem nome, tem preço, outros parâmetros, né? Quando eu posto alguma coisa do meu browser para o servidor, ele vai com os nomes dos campos, não vai? Esse nome dos campos vai fazer o bind com o que está aqui nesse parâmetro. Ou seja, se o produto tiver nome, preço, ele vai buscar por nome e preço que foi postado no formulário. E automaticamente ele faz a conversão de tipo, inclusive. Beleza? Então, quando você colocar aqui, por exemplo, um breakpoint e parar a execução, você vai ver que o objeto produto vai estar preenchido com o que você preencheu na tela. É meio mágico isso, né? Não, mas isso é model binder. Outra coisa é que dá para fazer model binder inclusive de listas. Se você colocar um innumerable ou um array aqui mesmo, você vai vir preenchido com vários produtos. Qual é o padrão disso, então? Produto, você coloca entre cochetes zero, ponto nome, vai ser o nome do primeiro produto. Certo? Se for produto, cochete um, ponto nome, vai ser o nome do segundo produto. E ele assim consegue fazer o bind de toda a lista. Isso aqui facilita muito a vida da gente. Eu vou mostrar na prática como isso funciona também. Templates scaffold. Alguém já ouviu falar de scaffold? Quem já trabalhou com Ruby? Quem já trabalhou com Ruby, com certeza já trabalhou com isso aqui. Scaffold é uma maneira fácil de você gerar código que é muito repetitivo. Beleza? Imagina que eu preciso criar toda vez aquelas telas de crude para categoria, para produto, para nome de vendedor, para não sei o que. Isso é uma tarefa que é muito corriqueira. Você vai fazer a mesma coisa, sempre da mesma forma e vai gastar o mesmo tempo com aquilo. O scaffold, ele automatiza isso. Então, se pode ser automatizado porque eu vou deixar horas do desenvolvedor para fazer isso. Eu automatizo isso da melhor forma possível utilizando templates scaffold que já vem dentro do Visual Studio. Então, ele gera código repetitivo nas views e no controller também. Então, imagina que eu quero criar um crude básico de produto, por exemplo. Eu posso mandar gerar esse crude básico para mim. Ele vai gerar as quatro operações dentro do controller. Ele vai gerar as views correspondentes a essas operações com todos os campos preenchidos, com a validação funcionando. Eu vou mostrar já já. Então, existe um API para isso. Você pode, inclusive, customizar essa API. Vem um template padrão no Visual Studio, mas você pode pegar esse template e trazer para dentro do projeto. Customizar. Eu vou usar o Bootstrap, por exemplo. Customize e coloco o Bootstrap nele. E tudo que for gerado a partir daquele momento vai ser utilizando o Bootstrap. Beleza? Opa. E é bem fácil. Dentro do meu MVC eu tenho uma pastinha chamada Controlas. Então, o botão direito em cima do Controlas é de Controla e ele vai abrir essa caixinha aqui para mim. Essa caixinha é onde a mágica acontece. Eu vou colocar aqui o nome do meu Controla e vou dizer qual é o tipo de template que eu quero. Beleza? O Visual Studio para o padrão já vai abrir isso para vocês. Vocês precisam se preocupar com isso. Você vai utilizar, por exemplo, esse template aqui utilizando, inclusive, o Entity Framework. Por isso que eu vou falar do Entity Framework, a integração entre os dois. Qual é a classe que eu vou utilizar como base? A cidade, por exemplo. Imagina que a cidade tem quem é o estado, quem é o país, quem é o nome da cidade, o número de habitantes, por exemplo. Ele já vai gerar todas as telas para mim. Eu vou dizer quem é o contexto do Entity Framework que vai utilizar isso e ele vai criar todas as operações, inclusive, e vai gerar o banco para mim. Então, tipo, eu faço isso em três cliques. E dá para customizar meus templates assim, né? Então, acho que ficou um pouco ruim de ver a letra pequena, mas basta você copiar o template que já vem dentro do Visual Studio, tá? Ele está nessa URL aqui. Você gera, copia ele para dentro do seu projeto, vai ficar assim, código de templates, add controller, add views e todos os templates ali dentro. Esse é um template T4. Quem já ouviu falar de T4 sabe que ele vai gerar o código para mim automaticamente. O Visual Studio gera código C Sharp, gera código XML, gera código de qualquer coisa para mim. Beleza? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você usa edmx no Entity Framework, né? Você faz a gira reversa do banco e ele gera para você todas as classes correspondentes àquelas tabelas. Como é que ele gera isso? Template T4 também. Então isso aí é bem legal porque você consegue coisas que são muito corriqueiras, geração de código massiva mesmo. Você joga no T4, que é esse arquivo aí, .tt e ele vai gerar isso para mim. Ele já vem pronto, cara. Você não precisa mexer em nada aqui. Eu preciso mexer no quê? Ah, eu vou customizar para o layout da minha empresa. Aí eu vou lá e mexo. Mas eu não preciso porque ele já vem no Visual Studio, mas eu consigo customizar dessa forma. Beleza? 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 Entity Framework, Code First e Migrations. Quem já trabalhou com Entity Framework Code First? A galera está trabalhando bem com isso, não é? Toda vez que a gente, pelo menos eu, quando eu lembro do Entity Framework, eu imagino essa cena aqui. Né? Está pequeno, não está? Imagina um sistema com 700 tabelas, um RP da vida. Isso aqui fica um inferno, cara. Você não consegue ver nada. Com Code First você não tem isso aqui. Você não tem EDMX, você não tem a ideia de você ter um diagrama gerado pelo banco e assim vai sucessivamente. Você tem controle sobre o código. Você vai programar. Né? Então, você pode gerar, por exemplo, domínios customizados. Ah, eu quero pegar uma agregação lá do DDD, né? E transformar ela num gráfico aqui. E eu vou transformar essa aqui num diagrama à parte. Um diagrama pequeno, como esse aqui, por exemplo. Dá para fazer isso utilizando o Code First, porque você tem muito controle sobre o código. Você pode ter N contextos, etc. Isso é muito bom para projetos em larga escala, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que com o Code First, eu crio primeiro as classes de entidades, tá? Eu não crio primeiro o banco de dados, como é corriqueiro nas empresas. Então, eu crio primeiro as entidades. Por que eu crio as primeiras entidades? A entidade, o código, de fato, é o que realmente importa no software. É onde vai estar o negócio, onde vai funcionar o coração do software que você está desenvolvendo. A regra de negócio não é para estar no banco. O banco é para armazenar nada. Então, por que eu começo pelo banco? Sabe? Então, existe uma inversão de papéis aí e como a gente começa a trabalhar com DDD, com arquitetura mais forte, tudo, começam a aparecer esses gaps. Então, nem sempre elaborar um MER que colar ele na parede é a melhor solução, porque aquilo ali muda muito e muda rapidamente. Então, criar as entidades e aos poucos é muito mais satisfatório do que você gerar um grande modelo relacional que vai atender o sistema todo. Não precisamos saber o que está acontecendo no banco de dados. O Entity Framework abstrai isso para mim. não só o Entity Framework como qualquer outro ARM quem já usou o WinHibernate sabe que ele também proporciona esse tipo de experiência. Você não precisa saber escrever nenhum SQL se for o caso. Você programa simplesmente C Sharp e você vai conseguir inserir, atualizar e etc. Tudo isso em qualquer banco. Então, a mesma ideia é a ideia do Entity Framework e com Code First isso fica muito aparente. Você programa somente com código C Sharp. Você não precisa nem se preocupar com IDE, nem com geração de código nem com nada. Isso é bem legal. Você trabalha completamente orientado a objetos de verdade. Então, você consegue fazer heranças, composições, restringir acesso, fazer as coisas realmente bonitas do jeito que tem que ser. Isso é permitido com o Code First. Você vai utilizar outra estratégia de geração do banco, por exemplo. Você tem um banco de dados e gera o código. Isso fica muito difícil de ser feito. Muito difícil mesmo. Você tem maior controle das configurações. Todas as configurações você vai ter controle minucioso do que está acontecendo porque vai ser código, vai ser programado isso. E assim, na pira. Então, quando você começa a utilizar esse tipo de coisa, você vai realmente ficar mais produtivo. Isso não é demagogia. Isso é um fato. Você começa a programar utilizando essas técnicas mais avançadas, você vai ser mais produtivo. porque isso foi criado para você ser mais produtivo. Tem gente que não acredita, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui e você vai ver que o nível de produtividade é muito alto. Então, vamos avançar. No migrations, quem já ouviu falar em migrations? Ou migrations? Legal. Você consegue versionar o banco de dados. e você consegue versionar o banco de dados não é utilizando SQL. É utilizando C Sharp. É bem parecido com o migration do Ruby on Rails, por exemplo. Onde você consegue versionar cada alteração que foi feita no banco de dados. Em qualquer banco de dados. Obviamente, isso é uma coisa que vai depender do suporte do driver ao Entity Framework. Então, você, por exemplo, tentar usar o drive do Oracle, a versão mais nova do Entity Framework provavelmente não vai funcionar. Por quê? Eles demoram mais do que a Microsoft para liberar um driver. E, às vezes, isso pode ter features que estão no Entity Framework, mas não estão implementados no drive. Isso dá um pouquinho de demora para sincronizar as duas coisas. Mas, quem estiver utilizando SQL Server não vai ter problema algum, porque sempre vai estar atualizado. A não ser que você queira utilizar um que está, por exemplo, o Open Source como o Postgre ou ou o MySQL, etc. Esses caras também têm drivers. Esses drivers, inclusive, estão bem atualizados em relação a outros drivers mais antigos. O Migration, ele serve para versionar o banco e ele permite duas coisas muito importantes. Fazer upgrade e downgrade do meu banco de dados. O que significa isso? Eu tenho uma alteração nova, eu quero subir a versão, eu vou fazer um upgrade. Ah, deu pau no servidor, eu não quero mais essa versão, eu faço downgrade. eu volto para a versão anterior. Isso em qualquer momento. Então, o Migration, ele vai ser um arquivo histórico de alterações e eu consigo voltar essas alterações ou subir essas alterações. Isso utilizando o código C Sharp. Ele funciona dentro e fora do Visual Studio, ele funciona dentro do Visual Studio utilizando a linha de comando do PowerShell e ele tem uma linha de comando PowerShell que é um arquivo chamado migrations.exe onde você consegue executar também isso no servidor de produção. Então, tem um lado LL onde está meu Entity Framework que eu consigo apontar para ela e dizer aqui gera esse banco para mim ou gera o script relacionado à geração do banco para mim e ele dá o script para você. Então, isso facilita também na hora de administrar um servidor. Não elimina os dados. Isso é muito importante porque eu tenho lá, imagina, eu tenho um servidor de homologação. Está cheio de dados lá de teste. O cara vai lá, roda o Migration e, cara, deletou a base. Os testes vão ficar doidos. Vão querer a sua cabeça e vão mesmo. Mas o Migration não faz isso. Ele nunca exclui o banco. A não ser que você diga força a exclusão. Aí ele vai lá e fecha o olho e exclui mesmo. mas ele protege os dados. Ou seja, se você tem uma alteração, por exemplo, de um campo, adicionei um campo a mais ou diminuiu um campo do banco, ele não vai excluir aquela tabela e criar de novo com o novo esquema. Não, ele vai fazer um alter table naquela tabela. E ele tem inteligência suficiente para saber se aquilo é para fazer um alter table, se não é para fazer um alter table. Na hora de gerar como é que eu tenho que fazer, na hora de fazer o downgrade como é que eu tenho que fazer e ele sabe fazer isso. Vou mostrar isso na prática também. Então, vamos ver isso na prática e ver realmente como isso está funcionando dentro do Visual Studio. Eu vou iniciar desde o começo da palestra. Então, vamos criar um projeto aqui do Aspirator MVC4. Está dando para ver direito aí? Está grande o suficiente? Beleza. Vou colocar um nome aqui. Um nome bem criativo, né? Campus Party. Pronto. Aqui, já é um ponto de produtividade do AspNet, né? A Microsoft se preocupou em criar templates que vão facilitar a minha vida. logicamente, os dois primeiros não vão ajudar muito, né? O Empty, ele vai colocar um projeto do zero, cara. Não vai ter nada, nada, nada. Só as pastas. E era isso. O Basic já vai ter alguma coisa, mas vai ser muito básico, muito básico mesmo. O que começa a lhe ajudar de verdade é esses dois, esse terceiro e o quarto aqui, que é o Internet Application e o Intranet Application, que ele vai gerar um projeto para você, pronto, ele vai funcionar já, de imediato, tá? A diferença entre o Intranet e o Internet é que o Intranet vai estar com Windows Authentication e o Internet Application vai ser Forms Authentication, porque o projeto de Internet não faz sentido ser autenticado no AD nem nada disso, né? Além desses dois, eu tenho Mobile Application, que é para aplicações que vão funcionar especificamente em dispositivos móveis, diga-se iPhone, Android, Windows Phone, etc. Então, existe hoje uma demanda para sites que são 100% mobile, então, se você entrar, por exemplo, no site da TAM, ele vai lhe apresentar de uma forma. Se você entrar pelo Mobile, é outro site completamente diferente. Outro site. Não é nem parecido com o outro. Então, é um site para mobile e um site para desktop. O API, você permite criar a API REST e ele já deixa uma API pronta para você. Inclusive, é uma coisa boa porque você aprende já a utilizar a partir do exemplo, né? Single Page Application é o tipo de aplicação onde você tem uma página só e todo o recarregamento é assíncrono. Por exemplo, Facebook, Gmail e essas aplicações mais modernas. Elas são assim já e Facebook Application é o que o nome já está dizendo, né? Criar uma página do Facebook. Então, a partir do AspNet você já consegue fazer isso e ele vai dar o template para você pronto. Você só vai mudar o ID do Facebook e vai estar funcionando. Vamos gerar esse tipo de projeto aqui que é o Internet Application. Ele vai gerar para mim alguns controles, todas as páginas referentes ao site, vai configurar o CSS, vai adicionar várias bibliotecas que vou utilizar muito provavelmente como, por exemplo, Modernizer, jQuery, jQuery UI e etc. Isso é uma coisa que facilita a minha vida porque eu não vou precisar sequer fazer o download do jQuery, né? Já está pronto, está lá funcionando, é só usar. Ele está criando aí, minha máquina está um pouco lenta. Vou contar uma piada enquanto ele... Nossa. Quem quiser me dar um SSD, eu agradeço, tá? Está gerando aí. Já incluiu aqui, jQuery, um monte de referência para o jQuery, jQuery Validate, que é o que ele usa para o padrão. Ou seja, a Microsoft não está mais utilizando, criando coisas já prontas, né? Então, a comunidade tem o jQuery Validate, o uso do jQuery Validate. Então, é uma coisa que todo mundo usa, quem trabalha com PHP, usa jQuery, quem trabalha com Java, usa jQuery, quem trabalha com Ruby, usa jQuery. E quem trabalha com SQL MVC, também vai utilizar porque já está dentro do projeto mesmo e a Microsoft, inclusive, está dando suporte. O que eu fiz até agora? Apenas criei o projeto. Vamos estartar ele aqui. Eu criei o projeto, você viu que ele demorou. Por quê? Porque ele já estava fazendo um monte de inclusões dentro do meu projeto, estruturando as páginas e colocando tudo já pronto para funcionar. Vamos abrir aqui. Olha só. Ele já criou aqui um projeto para mim e ele já vem com algumas páginas funcionando. Você tem o Home, tem o About, tem o Contact, tem o Login. Esse Login, ele já é um Login com o Membership. Se você começar a usar, ele já cria um banco para você, ele já começa a usar o Membership automaticamente. Ele demora um pouco porque ele está gerando banco nesse momento. Já que eu cliquei em Login, ele está gerando banco, ele demora mais um pouco. A próxima vez que eu entrar nessa tela, ele não vai gerar mais nada. Isso aqui é um facilitador para mim. Inclusive, está tudo funcionando mesmo. Eu já tenho as validações e tudo. Uma coisa interessante que pouca gente sabe é que esse layout já é responsivo. Ele já vem com o CSS pronto para funcionar em qualquer dispositivo móvel. Ou seja, se você estiver rodando esse site aqui e quiser rodar no iPad, ele vai funcionar porque ele não vai ficar precisando de barra de rolagem. Ele vai se adaptar ao conteúdo automaticamente ao tamanho do browser. Ah, mas isso é o AspNet MVC? Não necessariamente. Isso é CSS, na verdade. Isso é aquele Media Queries do CSS. Quem trabalha muito com app já deve ter conhecido. O Media Queries, ele vai adaptar, fazer regras específicas para tamanho do browser, para tipo de monitor, para um monte de outras coisas. E aqui ele já vem com isso pronto para mim. Isso é uma coisa que já vem no projeto do AspNet MVC. Mas vamos tentar criar aqui um controller novo. Vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui um modelo. Deixa eu parar o debug aqui. Vou criar um modelo de new. Criar uma classe nova. Como eu sou um cara muito criativo hoje, eu vou criar um produto. Ele vai criar um produto para mim, que é uma classe básica aí, né? O que é que eu vou fazer? Um produto vai ter um ID. produto básico, beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Vou dar um build nessa solução. E a partir de agora, é que as meninas piram. Não, brincadeira. É que eu vou conseguir gerar as coisas a partir desse cara. Porque eu precisei compilar. Porque ele faz reflection da minha classe. Se a classe não estiver compilada, não tem reflection porque ela não existe. Ela está só ali o código da classe, né? Então eu vou criar um novo controller aqui, e ele vai abrir aquela caixinha que eu mostrei anteriormente. A caixinha de criação do controller, né? Onde eu vou informar o que é aqui o meu controller, que no meu caso vai ser o produto. E aqui embaixo eu tenho o template que eu vou utilizar. nota que tem vários templates, né? Eu posso criar meu próprio, né? E adicionar aqui. Mas eu vou criar a partir de um que já existe, que é o do próprio Aspenet MVC. Eu vou selecionar aqui qual é a classe que eu vou utilizar. No meu caso vai ser o produto. E eu vou criar aqui um contexto. Porque eu não tenho um contexto nenhum. Vai ser campus, party, context. Beleza? Porque eu também estou muito criativo hoje. Então eu vou adicionar. Ele vai demorar aí um século. Porque minha máquina está muito lenta. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar tudo, absolutamente tudo que eu preciso para fazer um cadastro básico de produto. Baseado em quê? Baseado na classe de produto que eu informei. Beleza? Então ele vai ter nome e vai ter preço, basicamente. Que foi o que eu informei. O ID é coisa de base. Ele não vai pedir para você cadastrar um ID. Ele automaticamente vai entender que aquilo ali é um ID e alto incremento vai criar na base da forma certa. Tá? Ele está gerando aí. Gerou, né? Está aqui. Então, aqui está meu controle. ele criou um contexto entre os frameworks. Quem quiser ver, está aqui o contexto. Usa o code first, obviamente. criou a string conexão já para fazer a conexão. A lista de produtos está aqui. O detalhe do produto está aqui. A criação do produto está aqui. Create. Create. Está vendo? Delete. E tem o edit também que está aqui em cima. Edit. Se eu quiser, por exemplo, eu quero ver como está o create. O botão direito. Go to view. ele me traz a view. Essa view também foi gerada via scaffold. O scaffold já gerou para mim, ou seja, tudo, né? Gerou para mim tudo que eu preciso para fazer a operação. Eu vou dar um start aqui no meu site novamente. e vocês vão ver que não mudou nada, né? Porque ele não vai abrir na página de produto. Porque não tem URL para produto, né? Mas o URL existe? Existe. Porque a rota padrão ele atende aquele caso. Qual é o caso? Produto barra alguma coisa. Não é isso? Eu quero ver o create. Produto barra create. Ele já gera para mim em inglês. Se eu quiser mudar, eu mudo lá no meu template scaffold e ele vai gerar, por exemplo, produto barra cadastrar. Beleza? Abriu aqui. Eu vou colocar produto. Automaticamente. Se eu não informar qual é a action, automaticamente ele cai na action de listagem de produto. Ele está demorando um pouco. Por quê? A primeira vez ele vai criar o banco para mim. Então, o entry framework automaticamente já gera o banco. Então, ele já gerou o banco aqui para mim na hora que eu requisitei a primeira vez. Não tem nenhum produto, né? Então, eu vou criar um. Nome. Preço. Create. Criar um novo. Blá, blá, blá. Preço. Create. Ah, eu quero editar agora. Vou editar. Vai ser 80 agora. E está funcionando. O que foi que eu precisei programar para fazer isso? Uma classe. Produto. Beleza? Se você observar, inclusive, tem um mistério aqui, um mistério oculto, que a validação está funcionando, mas só para o preço. Né? Por que a validação está funcionando só para o preço? Eu mandei validar o preço? Não mandei validar o preço. Eu mandei validar o nome? Também não. Mas por que está validando o preço? Automaticamente, o scaffolding ele vai gerar para mim com as validações padrão. Certo? Só que por padrão, o Asperto MVC ele já vai validar os tipos de dados. Beleza? O preço, ele é um tipo de dado que não suporta valores nulos. Se eu não informar nada, é nulo. Então o preço não pode ser nulo. Então ele valida. Ah, preço obrigatório. Nem que seja zero, mas tem que ter um valor ali. Beleza? Enquanto a string, não. A string eu posso adicionar nulo. Então se eu posso adicionar nulo, ele não é obrigatório. Tem como mudar isso? Tem. A gente vai ver mais na frente. Beleza? Digamos que eu queira aqui agora mudar o meu produto. Vamos adicionar aqui alguma outra coisa. Mudei, quantidade. Beleza? Vamos executar de novo. Ele vai compilar, vai executar e vai tentar fazer a mesma operação de antes. O que vai acontecer? Deixa eu fechar aqui. A gente vai direto no create. Não, na lista. Ele vai tentar acessar o banco e o banco vai estar diferente do modelo. Por que isso acontece? Toda vez que ele tenta fazer a... Quando ele tenta ir no banco, ele vai validar primeiro se o modelo ainda está igual. Se estiver diferente, ele vai dar pau. Porque, obviamente, ele não vai conseguir executar. Mas tem um campo a mais, tem um campo a menos, tem uma validação que não tinha. A relação não existe mais. Então, não vai funcionar bem. Ele já vai dar esse pau aqui. Como é que resolve isso? Duas formas. Exclui o banco. Ele vai criar de novo. Ou eu uso migrations. Se eu usar migrations, eu consigo controlar as alterações do banco sem precisar necessariamente excluir o banco. Como é que eu faço isso? Quem já utilizou o Nougat, sabe que existe esse carinha aqui. Deixa eu até aumentar a fonte para vocês verem. Está aqui 150. Melhorou, né? Esse carinha aqui, ele é um gerenciador de pacotes, né? Via console do Nougat. Beleza? Só que ele não serve só para isso. Ele é um console, na verdade, de PowerShell dentro do Visual Studio. que permite fazer N coisas. Dá para eu listar arquivos aqui dentro. Apagar uma pasta aqui dentro. Tá? Mas, pouca gente usa, né? Através desse carinha aqui, eu consigo utilizar o migrations. Para eu começar a utilizar o migrations, o que é que eu preciso fazer? Enable migration. A primeira coisa. se eu der um tab, ele vai tentar completar para mim com os comandos com aquele início que eu coloquei. Igual eu tenho no Linux. Se você digita alguma coisa, dá um tab, ele completa para você. Então, aqui, eu posso escolher o que é que eu quero. Ó, enable migrations. É isso aqui que eu quero fazer. Beleza? Feito isso, ele vai habilitar o recurso de migration para mim, que ele não vem habilitado por padrão no Entity Framework. Não vem. e deu problema aí. Vamos ver o que houve. Ele está dizendo que não encontrou o assembly. Tá, tem dois. Vou fazer o seguinte. Eu não vou precisar do outro cara, eu vou excluir para facilitar o exemplo. Cadê? Está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Estou simplificando aqui o projeto para a gente não ficar perdendo tempo com essas mensagens de erro, tá? Foi, né? Estava rezando aqui, ele conseguiu. Pronto. O que ele faz aqui? Ele criou para mim a configuração do migration, que é essa aqui, ó. Tá? Eu não preciso me preocupar muito com isso, tá? Porque, na verdade, o que importa é esse carinha aqui, que é esse arquivo que vai descrever qual alteração está sendo feita. Beleza? Por padrão, quando eu habilito o migration e já existe um contexto funcionando, ele vai criar a carga inicial do banco. Ou seja, ele vai criar o esquema inicial. Beleza? O que acontece? Esse esquema inicial, ele coloca o nome errado ali, porque ele está acostumado a colocar a pluralização em inglês. Então, fica produto S. Fica bem legal. Mas, enfim, eu posso remover isso depois, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele criou um migration, que chama-se inicial create, esse inicial create, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar todas as tabelas iniciais com as configurações específicas em C Sharp. Não usa SQL para isso, tá? Então, eu tenho o nome da tabela e eu tenho o ID dizendo que ele é not null e é identity. Ou seja, ele já configurou automaticamente que ele é alto incremento. Quando eu inserir o novo, ele sempre vai colocar mais um, mais um, mais um. Beleza? Ó, o nome é do tipo string, o preço é do tipo tal, e etc. Ele já criou isso aqui para mim. Como é que eu fosse para aplicar esse cara no banco? É bem simples, tá? Eu venho aqui. Update database. Esse update database, automaticamente, vai pegar todos os migrations que não foram aplicados no banco e vão aplicar aquilo ali. Eu vou colocar o comando verbose para ele me mostrar o log do que está acontecendo. vou dar um enter e ele vai dizer, ó, está startando o projeto tal, está usando no get, está fazendo isso, aquilo, aquilo outro e vai mostrar para mim. Ele disse que não tem nenhuma alteração pendente. Beleza? Se eu quiser fazer uma outra alteração agora, digamos que eu queira aqui colocar um outro dado aqui. data de criação. Vou compilar e vou adicionar o novo migration. Como é que eu faço para adicionar o novo migration? é de migration e vou colocar o nome do migration que eu vou utilizar aqui. Não é isso. A gente coloca aqui. Está em PTB. Ele vai adicionar o migration com a alteração que ele fez. o que é que vai fazer? Que é adicionar somente aquela coluna, né? Como é que ele adiciona a coluna? Ele vem aqui, ó. Ah, a quantidade não tinha sido aplicada também, né? Ó, a quantidade ele já aplicou e a data de criação também. Está vendo, ó? Add column, add column. Então, são dois comandos aí em C Sharp. Eu quero aplicar isso no meu banco. O que eu faço? Update database. Ele vai aplicar essa alteração no banco. Todas as alterações do migration vão sendo aplicadas de acordo com o timestamp daquilo ali. Então, se eu tiver N de ontem pra hoje eu tiver 5 alterações de migration eu vou utilizar essas 5. Tá? Entendido isso aí? Tranquilo? Quando eu rodar agora o que vai acontecer? Ele vai rodar o site normal só que não vai ter ainda aqueles campos porque não está no HTML. Está somente no banco. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Podemos descansar já? Não, né? Vamos continuar. Partial views e template views. Esses dois caras aí eles são a forma de componentizar views do meu Aspirant MVC. Tá? A partir desse cara eu consigo, por exemplo criar trechos de código reutilizáveis dentro do meu dentro do meu projeto. Beleza? E trechos esses que eu vou poder utilizar em N páginas. Eu não vou poder precisar ficar replicando o código todo o tempo. Vamos ver isso na prática que a gente vai entender isso melhor. Por exemplo aqui aqui por exemplo create e edit é quase o mesmo código. Quase, quase, quase. Por exemplo daqui pra baixo é quase o mesmo código. Beleza? O que acontece? Se eu pegar esse trecho de código aqui colocar numa parte ao view e reutilizar entre dois pontos eu estou economizando código. Se eu precisar dar uma manutenção eu dou manutenção num cara só. Porque eu adiciono um campo eu vou ter que adicionar um campo na alteração e no cadastro daquilo ali. Não vai ser num lugar só. O que eu vou fazer? Fazer assim ó. Obrigado. Pronto, já está componentizado. O que eu fiz aqui? Criei uma partial nova e estou utilizando ela aqui no edit. Está aqui. Vou utilizar ela no create agora. Como é que eu utilizo ela no create? Copio isso aqui, trago para cá e vou colar aqui. Pronto. Estou reutilizando um trecho de código que pode ser T bem grande. Essa tela é bem pequena, mas ela pode ser um trecho de código gigantesco. Então vamos executar isso aqui. Está funcionando igualzinho. Está vendo aí? Só que agora esse trecho todo aí do corpo do formulário é uma partial view. Beleza? Além disso, eu tenho templates. Os templates eu consigo, por exemplo, recriar formas de sobrescrever a forma padrão que o aspirante trabalha com os controles. Como é que funciona isso? Deixa eu criar um cara aqui e você vai entender. Por exemplo, aqui eu tenho esse campo, nome. Deixa eu ver um exemplo melhor aqui. Index está aqui. Aqui preço está sendo exibido dessa forma. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um forro de novo. Um forro de novo. E eu posso adicionar aqui, por exemplo, tags que vão servir para mim quando, por exemplo, aqui é um decimal. Então renderiza dessa forma. Por exemplo, eu quero renderizar todo o decimal com duas casas decimais e com o rcifrão, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Ele já mudou aqui para mim. Eu quero agora que ele seja também itálico. Mudou aqui. Beleza? E eu posso, inclusive, mudar isso para o projeto inteiro. Se esse display template estiver dentro da partinha shared, ele vai funcionar para todos os controles do meu projeto. Se o meu projeto tiver 250 milhões de classes e views, vai aplicar para todas. Porque eu estou mudando um template de visualização de dados. Geral, do AspNash. Então, se eu mudei a forma que o decimal é exibido. Posso mudar a forma que, por exemplo, o usuário é exibido, que o produto é exibido, que é string, que qualquer outra coisa. Isso dá muita produtividade. Por quê? Eu mudo num ponto único do sistema. Aí você pergunta, dá para reutilizar isso em vários projetos? Não. Não dá. Porque isso é uma coisa de projeto específico. Aqui, por exemplo, está dentro de um projeto, é uma pasta dentro do projeto e é uma view dentro do projeto. Não dá para trazer isso para dentro de uma DLL, por exemplo, e reutilizar em cinco projetos. Não dá. Infelizmente. Mas tem outras formas de componentizar isso também. Que eu vou mostrar já já. Então, validações via data notation. As validações são feitas sempre via model e com atributos em cima desses models. Então, eu consigo criar validações, por exemplo, campo obrigatório, dizer se o campo está dentro de um range de dados, por exemplo. Eu quero que o campo preço esteja no máximo entre zero e mil. Ele vai validar isso para mim. E validar várias outras coisas para o padrão. Isso já, inclusive, é afetado via JavaScript. Então, quando eu fizer essa validação, ele vai fazer a validação somente no servidor, só que ele vai validar também no JavaScript, automaticamente para mim. Vamos ver como isso é feito também na prática. Lembra desse meu, minha classe aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora algumas validações em cima dela. Por exemplo, o nome agora vai ser obrigatório. Só que eu mudei aqui, eu mudei diretamente na classe do Entity Framework também. O que é que vai acontecer? Vai afetar o Entity Framework. Eu vou ter que criar um migration também para alterar isso aqui. Então, eu posso colocar mais coisas aqui também. Por exemplo, Ele é obrigatório e tem o tamanho máximo 100. Beleza? Eu vou criar um novo migration para ele. Estou adicionando esse migration. Olha só. Ele já criou aqui para mim a alteração. Agora é um outer column. Está vendo? E eu vou aplicar isso na base. Se eu não fizer isso, vai dar aquele pau de antes, né? Porque o modelo está diferente do que está no banco de dados. Então, eu vou executar novamente aqui. Vou entrar aqui no cadastro. E agora o campo nome também é obrigatório. Se eu adicionar um N coisas aqui, por exemplo. Deu 100 ainda, não? Deixa eu ver aqui. No máximo 100. Ele já valida para mim também o tamanho máximo. Porque eu coloquei lá Max Length. Eu não fiz nada no CSS. Eu não fiz nada no JavaScript. Eu não fiz nada no HTML. Fiz apenas no HTML. E ele cuspiu para mim uma página já com essa validação. Essa validação, ele usa o framework jQuery.validate para isso. Então, outra ideia muito interessante é criar nossos próprios HTML helpers. Como assim? Os HTML helpers, eles servem para criar componentes que são reutilizáveis e que são corriqueiros. Que utilizam várias páginas e várias páginas. Como, por exemplo, textbox, drop-down list, grids. Inclusive, quem quiser comprar, por exemplo, um componente de terceiros, Telerik, por exemplo, tem vários componentes prontos que você utiliza. O que é que eles fazem para componentizar isso? HTML helper. E você pode criar os seus também. Então, você vai ter uma coisa como isso aqui. HTML.meuhelper, sei lá, qualquer coisa. E eu adiciono aqui. Então, eu criei o meu próprio grid, criei o meu próprio componente. Utilizo isso aqui, que eu vou utilizar em N projetos. Diferentemente da partial view e do template view, eu posso utilizar isso aqui em qualquer coisa. Por quê? Isso vai ser compilado e vai ficar dentro de UADLL. Então, eu posso utilizar em qualquer lugar. Beleza? Use Twitter Bootstrap. Quem já utilizou o Twitter Bootstrap aqui? É coisa de Deus, né? Pois é. Isso aqui já vem pronto, inclusive, para o Asprent MVC, cara. Você pode fazer um installpackage twitter.bootstrap.mvc4. Ele vai vir com componentes. Textbox, combobox, tudo pronto, utilizando o Bootstrap. Então, você vai ter... Inclusive, HTML helpers para funcionar com isso. Ele muda os templates de scaffold para gerar as telas em Bootstrap também. Então, cara, isso dá uma produtividade muito grande. Para quem não conhece o Bootstrap, ele é isso aqui. É a ferramenta para criar rapidamente sites utilizando padrões já pré-definidos. Então, eu como desenvolvedor não preciso saber CSS, saber composição de páginas, saber colocar as coisas alinhadas. Não. Isso já vai estar pronto. Eu utilizo recursos do Bootstrap para utilizar o que ele já tem pronto para fazer uma página rapidamente. Então, ele é muito utilizado para fazer protótipos de tela, protótipos de site, etc. Porque é muito rápido para desenvolver. E tornou-se um padrão na construção de sites em geral. Então, qualquer tipo de site você vai encontrar, vai usar o Bootstrap. Muita coisa já é feita com o Bootstrap hoje em dia. Ele é um projeto que veio do Twitter. Dois designers do Twitter criaram o Bootstrap e abriram para a comunidade. Então, é um projeto muito interessante. Outra coisa muito legal é o seguinte, que como ele é um padrão feito, pronto e vai utilizar sempre as mesmas tags, sempre as mesmas CSS, etc. Tem templates que você pode baixar de graça e comprar, inclusive, de coisas já prontas. Então, tem sites inteiros, prontos, lindos, maravilhosos, feitos por designers bem experientes que você pode simplesmente comprar. E é barato, cara. Tipo, tem coisa de 5 dólares que você compra. E assim, está pronto. Você vai lá, aplica, troca um CSS, aplicou, acabou, já era. Usem. Outra coisa é o Web Essentials. O Web Essentials, ele é, na verdade, não é um recurso do AspNet, mas ele é um recurso do Visual Studio. Ele é um componente de extensão do Visual Studio onde você pode baixar a partir do Extensions and Updates. Você digita lá Web Essentials, vai aparecer essa telinha aqui para você, você instala e você vai ter ele no seu Visual Studio. O que ele faz? Ele melhora a sua vida em relação a HTML, JavaScript e CSS. Adiciona features no Visual Studio que não tem. Como, por exemplo, essas aqui. Então, você saber se um comando do CSS é compatível com qual browser. Ele mostra qual browser aquilo é compatível. Colocar qual cor aquilo representa. Imagina, aquele monte de código maluco, você nunca sabe qual cor é, né? Nunca sabe. A não ser que você seja um gênio. Ele ajuda isso para você. Inclusive, suporta todos os tipos de cores suportados no CSS3. Então, do formato RGB, no formato HSL e etc. Ele já coloca a cor lá certinha. Além disso, ele informa para mim, eu coloco o mouse em cima aqui, por exemplo, do Arial, ele vai mostrar como é que fica isso aqui em vários formatos, vários tamanhos. Ele mostra isso para mim. Se eu estou utilizando templates de renderização de JavaScript, handlebars, render.js, mass test, etc. Coisas para renderizar HTML no front-end, ele já coloriza para mim as tags que são desses frameworks. Então, isso não é nada de HTML nem JavaScript. É uma coisa específica do framework que ele já coloriza para mim para facilitar a minha visualização. Então, ele é muito legal. Muito legal mesmo. Só para vocês terem uma ideia do que ele é capaz de fazer, vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu abrir aqui qualquer página. Pode ser essa aqui. Olha só o que dá para fazer com o Web Essentials. Por exemplo, o L Pronto. Não entendeu nada, né? O que eu estou dizendo aqui? Me gera um L com 5 LI LI vezes 5 com um P dentro com um Lore em Y com 5 coisas dentro. O que vai acontecer? Eu vou dar um Tab e ele vai gerar isso para mim. Aí sim, hein? O que ele fez? Ele gerou o que eu pedi. Olha, um L com um LI 2, 3, 4, 5, um P dentro que está com um texto Lore em Y. E aquele 5 lá é 5 parágrafos. Ele já gerou para mim automaticamente. Tá? Então, isso é uma das coisas que você pode fazer com o Web Essentials. Isso ajuda muito? Não ajuda muito, mas é uma feature muito interessante. Tem N features. Você tem que abrir o site deles que está inclusive aqui e você vê tudo o que tem. Então, aqui tem features, tem features inclusive para TypeScript, LES, CoffeeScript, tem muita coisa. Beleza? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para mostrar. Vocês têm alguma dúvida? dúvida que queira perguntar? Olá, meu nome é Rafael Borja, eu trabalho na Chess. Eu tenho duas dúvidas. Uma é em relação à produtividade do .NET MVC, se utilizar a abordagem tradicional no longo prazo é mais produtivo ou não. E a outra é se você consegue usar ele com SharePoint. ele perguntou se é produtivo utilizar dessa forma que eu mostrei no longo prazo. É isso? Beleza. Depende. A resposta padrão do consultor é depende. Depende do quê? Depende do projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto, um blog que vai funcionar só para sempre. Beleza. Vai funcionar para sempre, mas é um blog, sabe? É muito simples. Você tem um RP inteiro para se construir. Isso vai mudar durante 10 anos. Eu vou ter muita manutenção e é um projeto gigante. Não use muito o que eu fiz aqui. Por quê? Porque, por exemplo, gerar código dessa forma, você tem que gerar com cautela. porque eu posso ter vários templates prontos e posso gerar um monte de coisa. Se o desenvolvedor não estiver entendendo o que está sendo gerado, isso é um problema. Por que ele vai ter que mandar manutenção naquilo? Beleza? Então, o ideal é que gere templates que sejam entendidos por todos os desenvolvedores. Isso é uma forma. Outra forma é você separar bem as camadas. Aqui eu fiz tudo em uma camada só porque era uma demo. Então, eu não vou fazer, por exemplo, colocar o migration dentro do MVC. Isso não faz sentido. Eu colocaria isso em uma camada de dados, separando isso de forma mais adequada. Aí teria um repositório. Aí isso ia burocratizar um pouco mais o desenvolvimento, mas é uma coisa que vai, a longo prazo, se pagar. Afinal de contas, é um projeto muito grande. Eu não posso fazer, criar, por exemplo, acessos à base diretamente no controle. Esse tipo de coisa geralmente não deve ser feita. Beleza? Sobre o SharePoint. Ele, por padrão, não funciona com o SharePoint. Na versão mais nova, que está sendo lançada agora no preview do MVC, ele vai ter uma junção aí dos Aspenet. Ou seja, eu não vou ter mais Aspenet MVC, Aspenet Web Forms, Aspenet não sei o que, etc. Vou ter uma coisa só. Então, como vai ser uma coisa só, muito provavelmente, a próxima versão do SharePoint vai ser em cima desse Aspenet que está saindo novo. Entendeu? Como vai ser em cima desse Aspenet novo, ele vai suportar plenamente qualquer coisa que venha para a plataforma web da Microsoft. Isso é uma coisa bem legal porque quando eu abro, por exemplo, os projetos, eu tenho N coisas web. Tem MVC 1, 2, 3, 4. Aí tem Web Forms, aí tem o Data não sei o que. Eu tenho um monte de coisa, um monte de template. Vou ter um só, vou ter Aspenet. Acabou. E lá eu seleciono o que é que eu quero. Ah, eu quero habilitar o MVC, eu quero habilitar o Web API, eu quero habilitar o Web Forms, eu quero habilitar isso aqui e aquilo outro. Então, isso vai possibilitar, por exemplo, funcionar dentro do SharePoint. Beleza? Boa noite. Meu nome é Gutenberg. Sou estudante do IFE Sertão, Campos Salgueiro. Queria saber quais são as linguagens obrigatórias para o uso do Microsoft virtual, visual, basic. Você fala em desenvolvimento web ou desenvolvimento de geral? Geral. Geral? Cara, hoje... Mas no Microsoft é virtual, basicamente. Tá. No Visual Studio, hoje em dia, o que se usa mais no mercado mesmo é o C Sharp. O C Sharp dominou como plataforma padrão do Internet. Existe muita coisa em VB? Existe. VB é uma linguagem boa? É. Só que a tendência é que a Microsoft investiu muito mais em C Sharp do que em VB. Porque ele foi uma linguagem criada para o .NET. Então, ele é uma linguagem muito mais própria para desenvolvimento em .NET e em desenvolvimento moderno mesmo do que o próprio VB. A ideia da Microsoft é sempre compatibilizar. Os dois vão andar em paralelo. Então, enquanto o C Sharp for avançando nas features, o VB vai junto avançando também. Só que, se você for procurar, por exemplo, eu quero procurar um exemplo de AspNet assim que eu não vou achar nada em VB. É muito raro eu achar alguma coisa em VB na internet. Geralmente, é tudo em C Sharp. Por quê? Virou padrão, entendeu? Então, assim, se você estiver começando agora com .NET, eu recomendo a instituição de C Sharp. E, assim, é uma linguagem que está muito grande. Para quem está começando do zero, o C Sharp está um monstro, assim. Para quem vem acompanhando desde o início, é mais tranquilo, porque cada versão são poucas features que estão adicionadas. Mas, porque pegar tudo de lá para cá é realmente muita coisa. Você vai ter que dar uma estudada boa. Beleza? Meu nome é André. Eu queria saber uma coisa. Você mostrou aí os templates na hora de criar, né? Tem o internet, o intranet e o mobile, né? Aí você falou que tem o Datan, né? Que tem a internet e tem o mobile. Eu tenho visto ultimamente o pessoal quando vai fazer o da internet eles usam aquele JQuery mobile, né? Para adaptar e tal. E eu fiquei com uma dúvida em questão na questão do banco porque quando você faz aí o migration e tal se por acaso você alterar no internet e no mobile você não alterar como é que fica isso? Para o banco, né? O ideal nesse caso aí é você separar isso em camadas. Então, aqui eu coloquei numa camada só por questão de facilidade, né? Mas eu teria uma camada de domínio onde eu vou ter por exemplo produto, serviço do produto aplicação factories repositórios mas isso vai ficar numa camada separada num projeto mais separado tá? Não dentro de um projeto como esse isso aqui vai ser um projeto que vai consumir uma outra DLL em geral. Então, você vai ter por exemplo um projeto mobile um projeto web consumindo a mesma DLL que aí sim você vai ter um reuso de código, né? Senão você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo em dois projetos separados. Em relação ao ao de Query mobile deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Criar aqui um campus paulo mobile mobile application ele vai gerar aí pra mim ele já gera com o Dequery mobile ele usa o Dequery mobile entendeu? Só que o template ele vai fazer a mesma coisa de geração de código com o Dequery mobile agora. A diferença é essa. Deixa ele gerar aqui você vai ver isso funcionando. ele já gera um sitezinho bonitinho também que é o mesmo site só que utilizando as ferramentas pra mobile. Aí ele usa o Dequery mobile por baixo pra fazer isso. Enquanto ele gera aqui tem alguma pergunta mais? Boa noite, meu nome é Jarelson é o seguinte pra quem já tem um conhecimento em C Sharp e não conhece quase nada em ASP no caso pra começar a correr atrás disso é bom começar com o ASP .NET do início básico ou já pode correr pra arquitetura MVC? sinceramente vá pro MVC por quê? A Microsoft tem demonstrado ela não fala isso mas ela tem demonstrado que está investindo muito mais no MVC do que no Webforms isso não quer dizer que o Webforms vai acabar não é isso inclusive estão fazendo uma integração entre os dois pra os dois coexistir no mesmo ambiente é que o mercado tem se mostrado muito mais favorável a utilizar o MVC do que o Webforms e a Microsoft obviamente vai investir mais onde o mercado está querendo mais ferramentas por que disso? o MVC ele é uma tendência o MVC é uma plataforma o ASP ele chegou tarde dentro do .NET framework por quê? frameworks MVC MVC é um padrão consagrado na Web que tem toda a plataforma de linguagem pra Web então Ruby, Python, PHP tem N frameworks MVC e o ASP não tinha agora tem já está fazendo até um bom sucesso é um bom framework muito produtivo e a Microsoft tem investido muito então assim você está começando agora com o Web vá para o MVC de hoje fechado meu nome é Romulo eu sou do Sebrae mas estou participando um pouco aqui você falou de linguagens na outra pergunta do C Sharp está assim dominando o mercado mas mais utilizada e o uso de linguagem no MVC de uma linguagem funcional por exemplo F Sharp é possível se utilizar disso com as características da linguagem funcional? é boa pergunta na verdade por padrão isso não vai ser exportado pelos templates aqui da Microsoft mas nada impede por exemplo de um projeto open source ter um template que funcione por quê? no final das contas vai compilar para o Outnet se vai compilar para o Outnet muito provavelmente vai ter integração plena com isso só que dá um pouco de trabalho para você fazer funcionar dessa forma dentro do Visual Studio bonitinho e tal eu já fiz teste por exemplo usando Iron Python e funciona só que você tem que fazer tudo na mão por quê? você não tem a IDE para lhe ajudar porque o Visual Studio não tem um template de Iron Python para a ASP da TPC entendeu? mas funciona funciona muito bem inclusive mais perguntas? deixa eu mostrar aqui o site mobile olha aí é o mesmo site só que ele está usando aqui um template para telefone para mobile então aqui eu tenho a navegação normal igualzinho aqui login só que aqui ele está totalmente formatado para rodar num dispositivo móvel de verdade então se eu estiver utilizando um Android um iPhone da vida eu vou ter que por exemplo ter o botão maior para poder acertar o botão com o dedão e etc então ele tem uma experiência de usuário mais voltada para o mobile e ele usa o Dequery Mobile por baixo tá se eu olhar o código aqui é tudo Dequery Mobile nada muda mais perguntas? tranquilo então obrigado pessoal aplausos aplausos Obrigado.